Muito bem pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo tutorial de como utilizar o Vegas para edição de vídeo Eu já coloquei os vídeos ali, as mídias, você já aprendeu a fazer a importação Então agora é só a gente dar continuidade aqui na explicação Realmente estou com o microfone muito ruim e vou tentar compensar na hora da edição do vídeo A primeira coisa que tenho que fazer agora é acertar essas entradas que eu faço aqui quando eu faço esse vídeo Você vai ver aí que eu sempre falo 3, 2, 1, que é justamente para facilitar no corte Então dá uma olhada aí, eu vou soltar o play aqui Dando uma pausa aqui, eu vou até o ponto que eu falo 3, 2, 1, segundinhos antes, um segundo antes de começar a falar Para justamente entrar bem na frase aqui 3, 3, 3, 2, 1 Esse é o ponto que eu vou fazer o corte, tá? Então eu falo 3, 2, 1 porque eu sei que justamente tudo que está aqui à esquerda eu vou cortar Então para cortar você já vai anotando aí, ó, letra S do teclado Apertou a letra S, dá uma olhada aqui na mídia o que aconteceu, ó Ele cortou, tá vendo? Então o que vai acontecer? Essa parte aqui eu vou descartar Estamos aqui embaixo, né? Então olha agora como é que ficou a entrada do áudio aqui, ó Vou soltar aqui o play E o áudio vai entrar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Ele entrou bem certinho, né? Então agora o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui na realidade eu pus no local errado É aqui embaixo, ó, que eu vou ter que pôr, tá? Vou colocar aqui inserir uma Vou colocar inserir aqui um vídeo track E colocar aqui todo esse pessoal aqui pra cima Então aqui já estou ensinando você também a inserir um vídeo track, né? Eu coloquei aqui a mídia pra cima E esse aqui eu tinha que ter colocado pra baixo O que vai acontecer aqui agora? Eu preciso pôr esse pessoalzinho aqui, ó Aqui em cima, tá? Então eu vou selecionar todos eles Vou apertar o control E fazer a seleção E esses caras aqui também Vou ter que ir tudo pra cima Beleza? Solto o control e coloco eles aqui em cima Desmarco e jogo o meu vídeo lá Beleza? Agora o que vai acontecer? Eu vou... Eu estou usando o screw aqui do mouse E ele está ampliando aqui, tá vendo? Pra frente ele aumenta Pra baixo ele diminui Você já vai aprendendo a mexer aqui Ou então também você pode fazer aqui, ó Tá vendo aqui o mouse no canto direito da tela? Também faz aqui E a layer também você pode aumentar o tamanho Que aqui diminui, ó Que é essa de cima aqui na barrinha, ó Você diminui ou aumenta Beleza? Então além de uma aula de vídeo Aí de edição de vídeo Você também já vai aprendendo a mexer no Sony Vegas aí Que é um capítulo à parte Muito bem Eu fiz ali a edição do primeiro corte Vou colocar aqui o cursor aqui E vou agora arrumar essa parte aqui de propaganda minha aqui, ó Tá vendo? Vamos ver qual que é o ponto que vai entrar Vamos lá Vamos soltar aqui o vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um videozinho curto aqui no canal, tá? Primeiramente eu quero agradecer a audiência aí O pessoal está entrando em contato Ó, tá vendo que aqui, ó Na linha do tempo Deixa eu ampliar bem aqui pra você ver O Facebook entrou antes aqui do que o Instagram Então o que acontece? Eu só vou arrumar aqui, ó Pros dois entrarem junto ao mesmo tempo Volto aqui e solto, ó O pessoal está entrando em contato Agradecendo a gente aí E hoje eu vou fazer um unbox Daquela torneira Que eu comprei lá no Shopping Hill Lembra lá no Paraguai? Tem um vídeo É, você está vendo uma diferença de áudio aí Porque realmente o áudio do desktop está perfeito, né? E eu estou gravando com esse microfone aqui E não está me agradando muito Então aqui o que acontece? Está entrando o Facebook aqui na linha do tempo E eu vou colocar aqui O nosso querido Instagram Aqui também Pra ficar aqui na linha do tempo certinho Vamos ver como é que ficou? Um videozinho no canal Que eu estou lançando aí Que eu vou mostrar ali O Shopping Hill As compras, tá? Primeiramente Quero pedir pra você se inscrever no canal Dá um joinha Ative aquele sininho Ó, esse multicanal não ficou legal aqui Ele vai ficar legal Quando eu der uma outra entrada de vídeo Vamos ver aqui Aqui agora você tem que procurar falhas E cortes no meio de toda essa linha de vídeo aqui, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa Receber em primeira mão Quando a gente fizer o upload De um vídeo ali no YouTube Beleza? Sem muitas delongas Ó, você viu aqui que eu me embananei tudo, né? Então eu vou cortar antes do beleza Eu vou cortar toda essa parte aqui Que é tudo porcaria Vamos ver lá O upload De um vídeo ali no YouTube Beleza? Sem... Ó, então Depois do beleza Eu corto Então vamos voltar mais um pouquinho Quando a gente fizer o upload De um vídeo ali no YouTube Beleza? Ó, dei um pause E vou apertar a letra S Porque eu vou querer cortar essa parte aqui Vamos ver lá Como é que ficou Sem muitas delongas Sem muito TTT Então aqui, ó Cortei aqui E agora eu vou fazer a minha primeira transição Que a gente chama Aqui, ó Se você olhar aqui nessa aba Dessas abinhas aqui, ó Eu tenho aqui o Transitions Eu tenho vários modelos aqui, ó Por exemplo Eu tenho o 3D Castage Eu tenho o Suffle Aqui, ó O Door, ó Tá vendo? Uma porta fechando Close the Wipe Aqui, ó Esse reloginho aqui É muito bacana, entendeu? Então Só que eu gosto mesmo De fazer na mão Com esse negócio aqui O Sony Vegas Não O Vegas, né? Eu tenho que perder O costume de chamar de Sony Você pode aqui, ó Você tá vendo que um vídeo Entra no outro aqui, ó Olha aqui, ó Ó Então aqui você pode fazer na mão Fazer dos dois jeitos Pra você ver Como é que fica, ó Beleza? Falei beleza Eu jogo aqui o vídeo aqui E emendo aquela parte Que eu cortei Olha como é que fica Beleza? Vamos logo ao que interessa Ficou o áudio Entrou muito abruptamente Tem que empurrar Mais pra direita um pouco Pronto Agora vamos ver como é que ficou Um pouquinho antes aqui Pra gente ver Ficou bom Agora dando continuidade aqui Vamos ver como é que ficou Beleza? Vamos logo ao que interessa Agora Depois de vamos logo ao que interessa Eu vou cortar também Então é dica de edição de vídeo Tá, gente? Dou um S aqui E vamos ver a outra parte Que dá pra entrar Aí eu vou fazer com uma transição Ali de cima Beleza? Vamos lá Agora Vou mostrar o ambos Três Viu? Aqui eu tô dizendo Ali no vídeo Facilitando a vida do editor Dizendo Vou fazer tal coisa Eu faço o 3, 2, 1 E ele faz o corte Vamos lá ver de novo Olha lá Vou mostrar o ambos Três, dois, um Beleza? Aqui eu corto E tudo isso aqui É lixo Muito bem Então eu vou colocar esse carinha aqui E agora nós vamos inserir a transição nele aqui Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente Aqui nessa aba Transitions Vou pegar a Default aqui em cima E vou jogar ela aqui dentro Tá vendo que aparece o sinalzinho de mais? Ó Ó Ó Clock Wipe Então Se você observar ali Ela tá ali dentro Clock Wipe O que o Vegas tá dizendo? Que aqui tem uma transição Vamos ver como é que ficou? Desde aqui de trás Pra gente ver inteiro aqui Essa parte que eu editei Beleza? Vamos logo ao que interessa Bom Primeiramente Eu vou mostrar o produto Que eu comprei Isso aqui Você pode regular Tá gente? Você vem aqui Você vê que ficou muito rápido Dá uma olhada Aqui pra você ver Bom Primeiramente Eu vou mostrar o produto Ó Nem dá pra ver direito Vamos pegar aqui Vou colocar aqui Ele tava no 30 Vamos colocar no 60 Só pra ver como é que fica Vamos lá Bom Primeiramente Eu vou mostrar o produto Sentiu a diferença? Caso você não queira Essa transição Se não gostou Você vem aqui Abre ela de novo Clica aqui Deleta E tudo certo E acerta na mão Como eu faço Na maioria das vezes Parece que é mais prazeroso Sei lá Bom Primeiramente Eu vou mostrar Viu? É Vamos ver aqui Onde dá pra cortar Vamos ver Bom Primeira Bom Ó Você viu que ficou em segundinhos Ali? Isso aqui É tempo de vídeo Gente Vamos lá Falar beleza Você já coloca o bom Em cima Ó Ó Então quer dizer Dá pra eu pôr pra cá Ó Ó Bom Primeiramente Eu vou mostrar o produto Que eu comprei E aonde que eu vou instalar ele Viu? Ficou bacana Essa parte aqui É Eu vou colocar essa daqui Deixa eu ver Contrário Essa aqui parece que tá mais lenta Gostei dessa aqui Ó Vou colocar essa aqui Vamos ver como vai ficar Insiro ela ali Fecho aqui E eu faço um teste aqui Pra ver como é que ficou Vamos ver Bom Primeiramente Eu vou mostrar o produto Que eu comprei Bom Primeiramente Eu vou mostrar Bacana né Beleza Então Então essa aqui É a primeira parte Da edição do vídeo Por enquanto Eu quero te agradecer Continue assistindo Que eu vou agora Fazer aqui A finalização Vou fazer aqui Todos os cortes Aqui que eu preciso fazer Pro vídeo não ficar muito comprido E fazer aqui A finalização E inclusão De um áudio E a finalização Do vídeo Beleza Por enquanto Agradeço Você que está vendo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo 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 Obrigado.